Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Olá Frequência! Oi pessoal, tudo bem? Por aqui é Rodrigo, Poços de Caldas. Deixa eu fechar o squash aqui. Venho apresentar para vocês esta raridadezinha por aqui. É um 40 canais CB da marca GE. Olha que bacaninha. Conexão deste radinho aqui, bem legal. É a conexão de quatro vias. Conexãozinha de quatro vias. Aqui está o PTTzinho dele, o original. Originalzinho por aqui. Aqui, GE. Vou conectar aqui novamente. Aqui, atenção, com uma mão só é difícil, hein? Abrindo o squash. Bacana! Aqui nós temos os botões aqui para mudar de canal. Aqui nós temos o squash. Aqui nós temos o botão liga e desliga. desligou, desligou, desligou e ligou. Ele dá uma indicaçãozinha aqui, de TX. Olha lá. TX. Olá, olá. Frequência. Olá. Esse rádio aqui, pessoal, originalmente, ele tem uma média aí de 5 watts, né? Original. Para você ter uma ideia, você que é caminhoneiro, você que está na estrada, você que gostaria de adquirir um equipamento custo-benefício, você que gostaria de colocar um rádio desse no seu jipe, você que gostaria de colocar um rádio desse apenas para fazer contatos em AM, principalmente na estrada, você que é caminhoneiro, você que tem van, enfim. Em primeiro lugar, eu aconselho você a se licenciar. Entre no site da Anatel, na parte de Rádio Cidadão, você vai preencher um formulário, vai enviar para a Anatel, vai pagar ali as taxas certinhos, não é caro, não é caro, e você vai solicitar a sua estação. Se for móvel, você vai solicitar a sua estação móvel, se for base, você vai solicitar a sua licença base. Mas, aconselho você, licencie a sua estação, não seja um clandestino em faixa nenhuma, não vale a pena. Numa eventual fiscalização, você pode ter seu equipamento apreendido, você pode ser multado, tá? Então, nós temos aí o Rádio de Cidadão, essa faixa maravilhosa, que através de propagação de onda, você fala no Brasil e no mundo, através de propagação de onda, em local, a comunicação local, para você ter uma ideia, com um rádio desse aqui, você consegue falar com esse rádio, com apenas 5 watts de potência, você consegue falar num raio aí de 50 quilômetros, 100 quilômetros, facilmente, facilmente, logicamente, não tendo morro, não tendo elevações de morro. Eu digo que você está numa estrada, tem um colega seu a 100, 130 quilômetros na sua frente, passando alguma informação na estrada, alguma informação importante para você. Você vai receber facilmente. Existem várias frequências, vários canais de QAP disponíveis. Aí basta você fazer um giro de frequência através aqui do seletor de canais, né? Para você ter uma ideia aqui, para cima, para baixo, né? Selecionou por aqui, você vai encontrar, com certeza, sempre alguém na estrada. Tá, joias? Geralmente, é a frequência de 27.035 MHz, é a frequência dos caminhoneiros, canaleta 5, né? Muitos utilizam o canal 9, que é um canal de emergência. Esse rádio aqui, quando você liga e desliga, você liga ele, ele vem para o canal 9 automaticamente, que é um canal internacional de emergência. Enfim, gente, tá aí um belo equipamento. Custo-benefício não precisa melhor. Esse equipamento tem marca, tem procedência. É um radinho antigo? É um radinho antigo. É um radinho usado? É um radinho usado. Mas, em vista de muitos radinhos aí, 40 canais que estão fabricando hoje, esse rádio dá de 10 a 0 em relação a áudio de transmissão, recepção. Tá aí, à sua disposição. Estamos aqui colocando a venda. E entre em contato conosco, tá? Entre em contato conosco, tá aí o e-mail. Então, só para você ter uma ideia, é um equipamento pequeno. Aqui está a minha mão, ó, para você ter uma ideia. Aqui está um equipamento pequeno. Ele tem as conexões dele aqui atrás, ó. Conectando aqui para a antena. Cabo de alimentação já vem embutido nele. Tá jóia? Um belo equipamento e que funciona muito bem. Você tem 40 canais para você se divertir, para você se manter seguro, porque a comunicação via rádio é a comunicação mais segura do mundo. Continua sendo usada pelos serviços de inteligência, pela polícia, pelos órgãos de segurança pública, porque independe de torres de retransmissão, basta apenas um aparelho e uma antena de um ponto, um aparelho e uma antena de outro ponto. E nós temos a comunicação estabelecida apenas com uma bateria, independente de energia elétrica e qualquer outra coisa. Então, se você ainda não tem um transeptor de 11 metros no seu caminhão, no seu jipe, na sua van, você que viaja, tenha um equipamento desse. Ele vai servir de segurança para você, para a sua família, onde quer que você for. Você sempre terá um apoio na estrada. Ok? E não se esqueça, legalize-se. Tá? Legalize-se que é muito importante. Vamos terminando por aqui. Alô, pessoal! Terminando por aqui a nossa transmissão e agradecendo você que veio participar conosco aqui do nosso canal. Um forte abraço e até um próximo contato. Ok, amigão. Boa tarde, um abraço para você. Tudo de bom, viu? Puder comentar para mim aí como que a gente chega por aí. Nosso sinal de chegada. Fazendo um teste por aqui, num radinho por aqui, Ok, ok? Boa tarde, um abraço para você. É a estação Ferrari por aqui, que é a série companheira. Boa tarde, um abraço. Como é que está as coisas aí? Positivo! Positivo! Que é o que é a série total aí. Ah, que é a série que está chegando bem. Também te escuto muito bem por aqui, viu? Radinho por aqui. Um radinho simples. É um GE por aqui, né? Um rádio GE. É um rádio um pouquinho antigo, né? Mas que me trouxe muitas alegrias aí, viu, rapaz? Ao longo do tempo por aí, né? E agora eu estou colocando ele à venda por aqui, né? Tá bom, meu querido? Mas agradeço aí, viu? Agradeço a oportunidade aí. Você está reportando para mim a nossa transmissão. Muito importante, tá? Tá bom, meu irmão? Fico feliz aqui que está chegando bem para vocês aí. Tá, joia? Agradeço aí o carinho, o respeito de vocês. Sempre conosco aí pela frequência que é a S.L. Ok, Trovão. Tem um amigo aí solicitando a oportunidade para você. Ô, Trovão, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado, agradeço aí você ter reportado aí a nossa transmissão. Fica aqui apenas para registrar o teste no equipamento por aqui. Tá bom, meu querido? Qualquer coisa a gente volta mais tarde a bater um papinho. Parabéns pela sua estação também. Chegando de belíssima forma por aqui, tá bom? Ô, Trovão, vê se quer S.L. Tá aí, pessoal. Acabei de fazer um teste por aqui, falando com um amigo aqui na... Estava passando aqui pela rodovia, eles estavam num bate-papo e eu entrei por aqui para fazer o teste. Lembrando que eu estou com uma antena por aqui, que não é uma antena muito boa, né? Para fazer esse tipo de contato local. Eu estou usando aqui uma antena Delta Loop, né? Uma antena Delta Loop é uma antena de fio na horizontal. Mas, com certeza, você colocando esse equipamento aqui numa antena vertical, tipo aquelas Maria Mole, né? Com certeza você ainda vai ter um resultado ainda melhor do que esse resultado que eu tive por aqui. Ok? Muito obrigado por sua audiência aqui no nosso canal. Compartilhe esse vídeo. Se você tiver interesse, entre em contato conosco, tá? Despachamos aí esse equipamento para qualquer lugar do Brasil. Envia teu CEP antes que eu já faço o cálculo aqui do valor do CEP, viu? E aproveita, hein? Aproveita porque aqui no canal anunciou, vendeu rapidinho. E aproveita também porque é um belíssimo equipamento, viu? Um equipamento raro de você encontrar em bom estado de conservação como esse daqui. Forte abraço para você. Tudo de bom. Tchau.